O Sindicato e Organização das Cooperativas de Santa Catarina, o SESC, completam 50 anos em 2021. Na sessão ordinária, os deputados Moacir Sopelsa e o presidente Mauro de Nadal falaram sobre a importância desse setor para o Estado. São mais de 250 cooperativas associadas ao SESC, com mais de 3 milhões de associados, vamos dizer assim, mais de 30%, 40% dos catarinenses estão associados em algum modelo de cooperativa. O cooperativismo que faz história não somente aqui em Santa Catarina, mas em outros estados, está servindo de modelo para outros países também. Pelo resultado prático e efetivo na vida do agricultor, mas, acima de tudo, também na economia do Estado catarinense. Nós estamos aí falando de aproximadamente 34% do movimento econômico catarinense que vem do agronegócio. Então, é isso graças a esta organização maravilhosa que o cooperativismo impõe às famílias de agricultores e ao próprio sistema. Os parlamentares também falaram sobre uma homenagem do parlamento à instituição. Nós estamos apresentando uma moção hoje de parabéns ao setor cooperativista. E acredito que Vossa Excelência ainda faça a leitura no dia de hoje e, comprometidos, como nós podemos anunciar no dia de ontem, eu vejo que, Vossa Excelência, se nós sairmos dessa pandemia, presidente Mauro, nós podemos fazer ainda esse ano uma homenagem na Assembleia, onde possam participar todos os deputados, em homenagem e parabéns aos 50 anos da Ossesc em Santa Catarina. Esse comprometimento do cooperativismo com o nosso Estado e com o nosso agricultor é o que faz esse destaque tão forte das cooperativas e da Ossesc a nível mundial. Então, fiquei muito feliz de estar lá na noite e lançar um livro com a história desses 50 anos, um vídeo também demonstrando todos os percalços que, ao longo da história, foram superados para o fortalecimento do cooperativismo. Então, foi um evento coroado de êxito e eu não tenho dúvida que, no momento oportuno ainda, neste ano, nós faremos aqui na casa uma grande homenagem, uma sessão solene, homenagem a esses 50 anos da Ossesc.